Fala galera, Deus é aqui pessoal, estava só esperando a câmera voltar aqui Estamos aí de volta ao World of Wars Chips e dessa vez com a câmera, a luz está meio pra cá Enfim, nunca vou acertar essa porra de luz, porque é curto feito nas coxas, porque a gente não tem equipamento pra isso Mas é só pra... a luz acabou de falecer aqui no quarto, a luz do quarto faleceu Enfim, vamos lá galera, estamos jogando hoje com HMS Nelson Battleship Premium tira 7 com vocês E já digo pra vocês de cara, um problema... probleminha dele, assim, disposição de blindagem, pra vocês terem uma ideia Tudo verdinho 32, o cinturão de protetor São 32 milímetros Junto com prata aqui E na frente são 25 O único capaz de blindar do navio São a partir da torre Então um pouquinho mais O comandante tem a torre de comando Então Botar esse bichinho de lá A luz acendeu de novo Gente, o poltergeist, ó, tá piscando Gente, esse navio tem um problema sério A banheira aqui tem um problema sério São três torres frontais, né E você, em tese Sua melhor ataque seria de Diagonal assim Só que você tem que expor a sua lateral Pra poder atirar com as três torres Vamos ver qual vai ser, então Então, galera, lembrando, na descrição A gente tem nossas redes sociais Temos também Projeto Patreon e Apoia-se Em breve eu vou estar lançando aí Vou fazer um Discord pra juntar todo mundo Eu falo isso em todos os vídeos Vou juntar toda a galera aí Que não tem clank Que quer jogar sempre com alguém Vai ter um Discord pra vocês Se conectarem e jogarem juntos também Beleza? Certinho? Apoia gameplay Bora, guys Tamo de volta aí Temos um cruzador aqui Bom, quando aperto pra gravar Aparece o volte Aí o cara falou negativo Não é isso Eu não queria que vocês voltassem Vamos lá HMS Nelson Quantos canhões? Tem uns três canhões virados pro cara Mas não tem ninguém de lado pra mim, né Então, vamos ver aqui Indianapolis Oito quilômetros Quero ver como é que ele vai reagir, cara Eu tô com a lateral toda de pó Mas eu quero disparar nesse Indianapolis Que é papelzíssimo Puta merda Puta Logo o Bismarck, viado Porra Logo o Bismarck Olha isso, cara Eu tô tudo bem Que eu tô de lado Você viu, né Nunca fique de lado Com essa bosta desse navio, velho Logo o Bismarck Olha a minha vida, cara Nossa, eu não acertei Um fucking tiro Reload mais Reload mais rápido do oeste Só que não Nossa, eu acertei um fucking tiro Naquele Coisa lá Porra Oito mil só Porra O cara tirou Quarenta mil de dano meu Gente Assim, eu fiquei de lado Que eu queria admirar Só que realmente foi Falta da atenção minha Total ali Inclusive, deixa eu tirar Minha Porra Vou apertar F7 Vai ter vários comandos Aqui nessa bosta Depois eu tiro Tem que ficar realmente De frente pros caras Se você quiser sobreviver 7.900 no Colorado 4.100 que eu tomei agora De quem? No fucking idea Aí o cara Tá correndo ali Agora Água E aí Legal Alguém atirando AP aqui Provavelmente Deve ser um battleship Que tá aqui Não é possível O cara tá aqui Alguma porcaria aqui Cara, nego Vê o Nelson É cruzador Disparando AP É cruzador Disparando AP Em cima de você Porque porra É o Nelson Caralho Sério O Nelson não tinha blindagem Como é que é um coraçado Não tem blindagem Vente Fala pra mim Xulica Gostaria de saber Qual foi a ideia De maluco Ideia de gerico Dessa porra Não dá nem pra tirar Ali não Tá daí Ali não dá pra Ali não dá pra brincar Não Opa Caiu na frente Caiu atrás Mas menos no meio Onde deveria cair Vamos virar aqui de lado Só um pouquinho Vamos esperar um pouquinho Dele Ele também É papel Igual eu Vai Vira 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 Ai garoto Ai garoto Ai garoto Ah manobra não Viado Toma 15 mil Também Ah O colorado Atira em mim De longe Espera Vida 15 mil Pelo menos É A gente tá lidando Com dois papel Aqui Nelson Véi Cara Tem que ser Muito corajoso Pegar de Nelson Pô Pegou Em cima Agora vai morrer De HE Dos outros Ai ai Nossa Depois daquela Porrada Inicial Do Bismarck Pô Eu ia comer Mas eu esqueci Que foi barulho De nojento Pra vocês Não gostam Grafis P Matou Torpedo Clevelando Temos um Grafis P Aqui À esquerda Direita Ou Esquecido Colorado E principalmente Esqueci Que tem um Destroyer Lá Naquela Frente Né Eita Vamos fazer o Seguinte Vou dar Um Brecado Aqui 5100 Eu preciso ver Como é Que é Preciso de Ajuda Na Positivo Negócio Eu vou Ter tanto Suporte F5 Agora Já era Agora É morte Morte Falecida Já Guys Por que eu não tiro Novo Médio Que tá De lado Pra mim Não Entendi Mas Tudo Bem Eu Errei Batendo Pra ver Se funciona O cara Tá Ignorando Beleza Novo Mestre Sumiu Cara Cadê Aquele Recuperação De vida Absurda Que os Britânicos Tem Não Tem Para Tirar HB Viado É Destroyer Né É Destroyer Isso Ele tá Manobrando Ele tá Manobrando Lindo Maravilhoso Fica de ladinho Pra mim Muito obrigado Agora Sai fora Doze mil No colorado Ok Bacana Boa Bora lá Vê o Torpedão Que ele vai Ter que fugir Corremos Não Ainda Não Oxi Perdei uma Toda Com o Com o Com o Destroia Tá Tirando A P Cara Com o Destroia Tá Atirando A P Miado Eita Porra É Tanta Confiança Tipo Vamos Furar Essa Merda Desse Nelson O Destroia Eita Atirar P Cara Ai Ai 3100 Ok Válido Beleza Sumiu Todo mundo Eu vou Tomar Um Teiro Do Farragut Aqui Ainda 10 Segundos Eu vou Morrer Antes Beleza Vamos Pra Próximo Vamos Lá Galera Tamo De Volta Aqui Agora Com Shores Apresentando Aqui Nessa Condição Duas Tuas Disparadas Apenas Contra Eita Porra Vai Dar Porra Ah Meu tiro Não vai Chegar A Tempo Paciência A treta Tá feia Lá Pro Meio Horta Galera Tá Toda Indo Pular Então Vamos Pra Lá Full A Red Flank Pessoal Foram Cinco Quase 60 Mil De Da Na Última Partida Ai A Pesar De Toda Pancada Que Eu Levei No Team Complicado Ai Ai Em breve Pessoal Vou Jogando Com Graf Zeppelin Que É Uma Polêmica Pessoal Falou Porque Tiraram Os Torpedeiros Eu Joguei O Teste Eu Recebi Ele Joguei Ele Aqui Com Teste Nunca Teve Um Torpedeiro Sempre Foi Bombardeiro Com A Bomba Explosiva Bomba Explosiva Com HE Bomba De Detonação E Sem Perfuração E Com Perfuração As Perfuração São Muito A Pé Muito Pé Muito Pé E E Os Caras O Proteste De Uma Galera E Fá Que Ele É Bom Eu Assim Se For A Mesma Versão Que Eu Joguei Em Teste Ele É Muito Bom Tá Tá Capitão Johnny Eita Perra Um Projeto Foi Necessário Um Projeto Foi Necessário Para Pup Ele Foi Manobrar Para Desviar Dos Meus Projeto Deu Mal Acabou Tomando Bom Aparentemente O time inimigos Tá Tomando Uma Surra E Aparentemente Eu Estou Muito Longe Para Poder Fazer Causar Algum Dano Maior Ou Estrago Maior Na Partida Apesar Do Que Esse Reaper Esteja Eu Sou Péssimo Para Mirar Aqui Assim Tipo Assim A Pó A De Parar Com Os Três Manobre Filhão Manobre Aí Aí Por Os Três Porra Não Foram Os Três Seis Mil Trezentos Foi Bom Foi Bom Foi Bom Três Mil Quatro Doze Mil Danos Tá Bom Tá Bom Tá Bom Acabou Olha Como Assim Como Assim Acabou Cara Acabou Muito Rápido Fazer Três Mil Danos Que 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 Bom Pessoal Então Acho Que Vou Mostrar Um Pouquim Do Nelson To Aqui Produção Aquele Processo Criativo Não Tão Criativo Mas Vambora Então É Isso É É Cara Fica Isso Contigo Favorito Se Vem Vim No Canal E Cuidado De Nunca Exponha A Lateral Do Nelson Se Você Viu O Nelso Lateral pra você, pare tudo e atire. Se você tiver um battleship, então, vai com sucesso. Se for cruzador, arrisca, que deve furar, porque 25 milímetros é meu. Fui!